Este tutorial é acerca da utilização de mapas de conceitos nas ciências. A sugestão é começar por pesquisar mapas de conceitos já construídos para tirar ideias. E por que não usar uma ferramenta como o mindmapsearch.org para encontrar mapas de conceitos sobre aquilo que se pretende. Esta ferramenta procura mapas de conceitos em vários repositórios de mapas de conceitos, desde o MindMeister, MindMindomo, entre outros. Alguns desses mapas de conceitos, como aqueles que estão no XMind, têm a capacidade de poder ser descarregados para o nosso computador para serem editados. Aliás, quem pretende trabalhar apenas em mapas de conceitos em papel, a sugestão é instalar uma ferramenta como o XMind, que permite trabalhar no computador sem ter acesso à internet nos mapas de conceitos. A partir do download que se fez do site, podemos então abrir um mapa de conceitos já feito ou começar um mapa de conceitos novo. O programa está em inglês, mas é bastante intuitivo a forma de funcionar. Algumas funcionalidades não estão disponíveis no programa grátis do XMind, mas a maioria deles pode-se trabalhar com mapa. A grande vantagem do XMind é que, para além de trabalharmos no nosso computador e o podemos guardar e exportar como uma imagem ou como outros formatos dos mapas de conceitos, também pode exportá-los diretamente para a internet, fazendo upload. Esta é uma forma de trabalhar mapas de conceitos de forma simples, para colocar em fichas de trabalho, etc., no computador. No que toca a ferramentas online, que permitem o trabalho cooperativo, temos várias sugestões. Por exemplo, em mapool.com, Map Myself, temos mapas de conceitos com um aspecto bastante orgânico, com um aspecto muito apelativo, que é uma ferramenta a investigar. Ou então, o nosso Mindomo. Mindomo porquê? Pela capacidade e pela organização que permite trabalhar online. Talvez escolher a língua portuguesa. O programa já se encontra em português. Pode-se mudar para português. E depois, o login é bastante simples. Pode-se fazer uma inscrição e sign up, ou fazer um login através da conta do Google, ou através do Facebook. Esta é uma estratégia para facilitar o acesso aos alunos, e trabalhar de forma cooperativa, de forma rápida. O Mindomo tem uma pequena desvantagem, que é que apenas permite criar três mapas de conceitos. Embora não seja limitado o tamanho, a versão de demonstração só permite criar três mapas de conceitos. Quando se abre o Mindomo, temos acesso a um dashboard, onde temos os vários mapas de conceitos que estamos a trabalhar, ou que são os cuidados para visualizar, e temos acesso a várias pastas. Do lado esquerdo, mapas públicos, onde se pode pesquisar mapas de outras pessoas. E podemos fazer a pesquisa nestes mapas públicos para tirar ideias e para visualizar. Os mapas de conceitos podem ser feitos por uma pessoa só, ou podem estar compartilhados com vários colaboradores, permitindo assim o trabalho colaborativo, que é um dos aspectos interessantes do Mindomo. Outro aspecto interessante do Mindomo é que cria automaticamente um menu de apresentação, que permite preparar a forma como o mapa de conceitos vai ser explorado em termos de sala de aula. Como é óbvio, o mapa de conceitos pode ter ligação a vídeos no YouTube, sites externos, e permite comentários, anotações pelos alunos, etc. O que o torna uma ferramenta de trabalho colaborativo bastante... Voltando ao Mindomo, voltamos ao dashboard, temos a opção de criar um novo mapa, ou então ir aqui para os mapas privados e trabalharmos os nossos mapas. O programa não precisa de instalação, apesar de permitir poder ser feito isso e poder ser download de uma instalação, o programa trabalha completamente online, o que é útil para o trabalho colaborativo com alunos ou com trabalho em sala de aula, uma vez que se vazia tudo pela internet. O menu do programa permite interagir em tempo real, possui um chat para trabalhar com os colaboradores, uma barrinha que avisa se o programa está ou não ligado através da internet e se está ou não a gravar, se tiver amarelo e verde é sinal que está a gravar, vermelho, o mapa não está a ser guardado, e uma ferramenta de zoom. Para além disso, temos no topo os principais configurações, desde inserir um tópico, e aqui podemos pôr um tópico abaixo de outro, ou um tópico mesmo separado, e mesmo a configuração de tópicos, o tipo de letra que está a ser usado, o tema geral do mapa de conceitos, o esquema geral do mapa de conceitos, talvez numa fase inicial, começar por aqui. E também o acesso ao compartilhar. É através deste compartilhar que podemos convidar outras pessoas a ver o mapa de conceitos, ou então a editá-lo. Também podemos publicá-lo na internet, através da incorporação num sítio da internet, num blog, etc., ou publicar apenas a morada, a ligação para este mapa de conceitos, que fica imediatamente disponível online. Na configuração do compartilhar, basta escrever os meios das pessoas que se pretendem que visualizem ou modifiquem o mapa de conceitos e clicar em Partilhar e salvar. Quando se faz o mapa de conceitos, temos ainda acesso a uma série de ferramentas, como as notas, permitem acrescentar notas a um determinado tópico, ligações à internet, filmes, imagens, multimédia, ou até mesmo os smiles, os ícones, que dão um aspecto muito agradável ao mapa de conceitos, e acrescentar tarefas. Finalmente, cada um dos tópicos, e aqui entra muito trabalho colaborativo, permite a adição de comentários. Ou seja, para cada tópico pode haver uma discussão acerca daquilo que se escreve em cada tópico, o que pode ser usado com os nossos alunos para trabalhar e para comentar determinado assunto, nomeadamente com o gosto ou não gosto, e fazer sugestões de alteração. Fica visível através de um ícone que vai surgindo cada vez que se fazem este tipo de alterações. Estes mapas de conceitos podem ser trabalhados e têm uma estrutura própria. Também podemos, no final de trabalhar, vir a ficheiro e, para além de guardar, fazer uma cópia, não podemos ter algum cuidado porque só temos três cópias para fazer, podemos exportar um mapa de conceitos. A exportação que nos interessa talvez seja como imagem, que depois podemos usar numa ficha de trabalho ou num powerpoint. O Mendon, para além desta exportação do trabalho cooperativo, tem ainda uma ferramenta interessante que é a ferramenta de apresentação. Ou seja, permite preparar a forma como vamos apresentar um determinado mapa de conceitos aos nossos alunos em contexto de sala de aula através da internet. Cada vez que clicamos em mais, adicionamos o dispositivo de uma vista. Por isso temos que procurar aquilo. O primeiro slide é adicionado. Procuramos a segunda visualização e depois clicamos em adicionar. Para isso selecionamos aquilo que queremos que fique visível no segundo diapositivo. Cá temos o diapositivo número 1 e o diapositivo número 2, que podemos eliminá-lo e mudar-lhe a ordem. E assim podemos, ao clicar no play, apresentar aos nossos alunos, fazer uma apresentação do mapa de conceitos com uma sequência daquilo que pretendemos. Para sair do menu apresentação, basta clicar na seta e voltar para trás. E aqui voltar para trás. Esta é a ferramenta Mindoma. Ela tem bastantes potencialidades. Espero que gostem e acima de tudo compartilhem com os vossos alunos, compartilhem com outros colegas e tentem trabalhar cooperativamente. Fica uma sugestão. Como os mapas de conceitos podem ser bastante grandes em termos de tamanho, mas não podem fazer grande quantidade, fica à sugestão de fazer um mapa de conceitos por ano ou iniciando vários tópicos, vários tópicos flutuantes e dessa forma trabalhar num único mapa de conceitos, mas com uma grande abrangência e dessa forma subverter um pouco a limitação da utilização do programa para prémio. Ou então criar outra conta. Obrigado pela atenção.